Eu sou a Rosa, e em um dos vídeos passados, eu contei pra vocês alguma coisa não muito legal que aconteceu com meu irmão, onde eu tava tentando fazer que meu irmão ficasse aqui na Alemanha, e que no final deu errado. Muitos de vocês, desesperadamente, me inscreveram perguntando o que deu errado, porque muitos de vocês estão dando a entrada no visto, foi negado, será que vai ser negado comigo também? Então eu vou contar pra vocês explicar essa situação, que é pra vocês não ficarem com medo, não ficarem preocupados. Meu irmão, ele já estudou aqui na Alemanha, né, por um ano, como estudante da língua, aprendeu alemão, depois ele veio por três meses, mas como turista mesmo, e agora ele veio de novo por mais três meses. O que acontece? Nesses três meses que ele veio, eu queria muito que ele ficasse aqui com o visto de FSO, que vai ser um próximo vídeo também que eu vou fazer junto com a minha amiga Marcele. E vamos dizer assim, que é um dos vistos mais simples que se tem pra ficar aqui na Alemanha. O meu irmão, ele já tem o nível A1, vamos dizer assim, apesar que ele fala bem melhor do que o nível A1, o nível dele já é o A2. O que acontece? A gente não queria que ele ficasse aqui como estudante da língua por mais um ano, porque eu queria que ele tivesse, né, o próprio dinheiro dele, que ele conseguisse um lugar, um apartamento pra morar. Pra quem não sabe, eu moro num apartamento aqui em Munique bem pequeno, bem pequeno mesmo, com um cômodo e meio. Comigo já morou a minha mãe, meu irmão também já morou comigo. E ficar assim por um ano ou mais anos da minha vida com a pessoa morando no meu apartamento de um cômodo e meio, sendo que eu já tenho um marido e uma filha, seria muito estressante, vocês devem imaginar. Enfim, eu queria muito que ele ficasse como um FSO, que é um trabalho social que existe aqui na Alemanha. E como eu disse, é um dos vistos mais fáceis. Ele já chegou e a gente começou a escrever ele em cursos de alemão. Primeiro que a maioria dos cursos já estavam com as vagas esgotadas. E teve um curso, que até hoje eu me pergunto, meu Deus do céu, como é que existe uma coisa dessa? Eu fui num curso com meu irmão, ele fez um teste. O nível dele era mais que o A1, não era exatamente o B1, mas também não era o A2. Era uma coisa assim, misturada. E aí o que a pessoa que trabalha lá me diz, olha, ele tem que fazer um curso privado, com a professora privada, de gramática. Aí eu disse pra ela, olha, não, eu quero um curso super intensivo. Por quê? Eu quero que ele faça o FSO, ou seja, que ele aprenda alemão o mais rápido possível. E se não der certo, eu quero botar ele como estudante da língua aqui na Alemanha. E ele só pode tirar esse visto de estudante da língua com um curso super intensivo. A mulher me disse que isso não é possível. Por quê? Eu queria colocar ele do primeiro nível mesmo, do A1, pra ele ir aprendendo, porque ele ia aperfeiçoar o que ele já sabia e iria aprendendo, né, junto com a turma. Ela me disse que não, por quê? Eu ia estar desmotivando ele, se botasse ele lá no começo. O alemão dele já era muito bom, mas que ela não podia botar ele no A2, no B1, porque a gramática dele não era boa o bastante pra aqueles cursos, mas ela não podia botar ele no A1 porque iria desmotivar ele. Eu disse pra ela, isso não vai desmotivar ele, pelo amor de Deus, coloca ele no curso. Ela não quis me dar o curso só se fosse privado, com professores privados. Ou seja, ela queria ganhar dinheiro nas minhas costas, né? Não é possível com a pessoa. Não pode começar do nível zero, mesmo ela querendo. Enfim, como eu queria muito que ele fizesse nessa escola, então eu tava esperando abrir as vagas nessa escola. Quando eles me deram essa resposta, que foi a resposta, assim, mais besta que eu já vi na minha vida, fui procurar em outras escolas e já haviam começado os cursos. Ou seja, ele teria que esperar mais um mês. Já entraria, né, no terceiro mês que ele estava aqui na Alemanha. Então a gente começou, mesmo assim, a procurar o FSS pra ele. O que acontece? Super difícil de encontrar um FSS que tivesse um apartamento pra ele. Morar o apartamento. Como eu disse, vou fazer um vídeo sobre FSS, então vocês vão entender bem melhor. Mas existe um tipo de FSS que você sozinho tem que procurar um apartamento e alugar, e você mesmo pagar. Mas tem FSS que eles te dão um lugar pra morar. Então, claro que a gente queria um lugar que desse pra ele morar. Parecia muito difícil estar encontrando um lugar pra ele, porque eles existiam isso ou existiam aquilo, queriam carteira de motorista. De última hora, assim, no último mês, a gente conseguiu que ele trabalhasse fosse no lugar onde eu trabalho, que é com crianças, em um kindergarten. Tava tudo certo. Ele tinha todos os contratos na mão dele, seguro de saúde, todo tipo de papo que ele precisasse pra tirar o visto, ele tava em mãos. Nós fomos, né, pro Auslina Berratt, que é onde você faz o seu visto. Chegando lá, o que é que nos dizem? Que esse tipo de visto ele teria que ter tirado no Brasil. Na hora, gente, eu tinha pesquisado na internet, é muito difícil, porque na internet tem dizendo que o FSO, ele conta como se fosse um trabalho. E visto de trabalho, você realmente tem que tirar no seu país de origem. Só que, não é um tipo oficial de trabalho. Eu não sabia se essa lei também se aplicava para os brasileiros, porque existem vários tipos de vistos. Disseram pra ele, não, você não pode tirar esse tipo de visto aqui na Alemanha. Sendo que, um de vocês, dos meus inscritos, tinha me escrito, Rosa, eu vim como turista pra Alemanha, e eu tirei o meu visto de FSO aqui na Alemanha. Eu tava muito certa que o meu irmão também ia poder fazer isso. Enquanto o funcionário dizia, você não pode tirar esse tipo de visto aqui na Alemanha, veio uma outra funcionária e disse pro meu irmão, claro que você pode, você não precisa voltar pro Brasil pra tirar o seu visto lá. Você pode tirar esse seu visto aqui. Aí, o que acontece? Ficou uma confusão entre eles lá, e a mulher disse assim, a mulher e o homem, né, os dois que estavam lá, brigando entre eles, que eles iam dar um visto pro meu irmão de mais um mês, que era pra esperar a resposta da central deles, não sei, de que meu irmão realmente podia tirar o visto do FSO aqui, ou não. Aí, o que acontece? A gente perdeu a passagem de volta do meu irmão, com a esperança que a gente ia receber mesmo a carta deles. Passou um mês, a carta não chegou. Então, nós vamos lá de novo, no Auslenda Berruet, que é o órgão responsável pelos estrangeiros, perguntar. E aí, a gente não recebeu nenhuma resposta. E aí, o funcionário disse o seguinte, que muito provavelmente esse visto dele seria negado, mas que ele não podia dar uma certeza, o que ele podia fazer era dar mais um mês pro meu irmão, achava mesmo que o meu irmão, no final das contas, ia ter que voltar pro Brasil, e que se meu irmão deixasse aqui em aberto a entrada pra esse visto, e meu irmão voltasse pro Brasil, e tentasse dar entrada nesse visto do Brasil, ele não ia conseguir, porque esse visto ainda ia estar rolando aqui na Alemanha. Ou seja, ele não podia dar entrada em um visto, que ele já tinha dado entrada na Alemanha, e, tipo, não ia funcionar. Ou seja, ele ia ter que cancelar o visto dele, ali, naquele momento, e que nós não recebamos nenhuma carta, porque ainda nada tinha sido feito. Ou seja, o meu irmão ia ficar aqui, por vários meses na Alemanha, sem ganhar dinheiro, sem poder fazer nada. Nós cancelamos a entrada desse visto, porque era o mais cabível a fazer. Aí eles deram uma data, uma semana, pro meu irmão deixar o país. E nós dissemos, olha, é quase impossível, talvez que a gente encontre mesmo um voo que vá direto pra minha terra natal. E sabe, a gente já perdeu a passagem de volta, a gente vai ter que pagar quase mil euros de novo, pela segunda passagem, porque a gente confiou em vocês. O que a gente vai fazer? A gente não vai poder pagar essa passagem, assim, de uma hora pra outra. A gente não tava preparado financeiramente pra isso. Então eles disseram assim, olha, ele vai ter um visto até o dia Tananã, e se vocês vierem até o dia Tananã, e mostrar pra gente a passagem comprada pra algum outro dia próximo, então tudo bem. E o que a gente fez? A gente procurou, encontrou até uma passagem bem mais barata, e ele recebeu uma carta junto com ele, pra ele mostrar na imigração, quando ele voltasse pro Brasil, explicando por que ele tinha ficado mais de três meses na Alemanha, porque ele tentou dar a entrada em um visto, mas que ele não deu certo, e ele precisava deixar o país. Aí foi uma situação bem chata, a gente ficou bem triste, né, porque a gente tava tão confiante. Outra coisa, pra você que vai estar dando entrada no seu visto de FSOT aqui na Alemanha, calma, relaxa o seu coração, tá? Porque se você é estudante, se você é OPA MET, não sei, existem muitas outras possibilidades, sim, que vocês podem, sim, estar dando entrada no FSOT. Pelo que eu fiquei sabendo, não pode dar entrada no visto pra FSOT vindo como turista, e foi isso que aconteceu com o meu irmão, tá? Pode ser que isso mude de cidade pra cidade, pode ser que isso possa sim, mas, como eu disse, aconteceu aqui em Munique com o meu irmão, e se vocês ainda não deram joinha nesse vídeo, é importante, mesmo tendo sendo o vídeo meio que com um assunto triste, se inscreve aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. Um beijão, gente!